Moradores da rua Monteiro Lobato, no bairro Vila Nova, aqui de Poços de Caldas, denunciaram a presença de homens que estão marcando as suas casas com símbolos. Os atos foram registrados através de câmera de segurança residencial. A polícia militar já recebeu a denúncia para a investigação e traz mais detalhes para este tipo de ocorrência. Primeiro é bom esclarecer que o ato de pichar as residências, pichar edifícios, é considerado um crime ambiental. Muitas pessoas confundem com o grafite, que já é uma expressão artística. E no grafite, no caso do grafite, há autorização para esse ato. Então a pessoa procura a casa ali, o edifício, e sendo autorizado ele faz esse trabalho artístico. São aqueles desenhos, certo? Então a pichar a ação consiste tanto usando sprays como tinta. Às vezes as pessoas sem conhecimento praticam esse ato sem saber que estão incorrendo em um crime. Então é importante a gente ressaltar isso no primeiro momento. No caso da pessoa que tiver a sua residência pichada, ela pode procurar a polícia militar para fazer o registro da ocorrência desse fato. Se ela conseguir identificar a pessoa, seja através de uma filmagem, ou mesmo viu, tem alguma testemunha, é importante que ela passe para a gente essas informações, para que a gente conste no boleto de ocorrência, a gente vai passar, destinar esse boleto de ocorrência para a polícia civil, que é a polícia que se incumbe da investigação, para ser tomada as medidas consequentes contra essa pessoa, contra esse fato, ou para ele responder por esse crime. No caso a pessoa não queira aparecer anonimato, fica mais difícil a nossa atuação frente a um registro, a formalizar esse ato, certo? Mas nada impede que a gente vá até o local, oriente a pessoa, ou se for pego em fragante, até prenda essa pessoa. Para registros como este, ou demais suspeitas de crime residenciais, o ideal é que a população recorra à polícia para seguir com a investigação. É importante que a gente frise bem a questão do estado de fragrância. Por exemplo, se esse registro foi feito, um exemplo, há dois dias atrás, hoje não cabe mais a nossa atuação para prender essa pessoa. Se a gente já tomou conhecimento dessas imagens, então se a gente encontrar esse indivíduo, a gente vai fazer um registro, qualificando esse indivíduo, e encaminhando para a polícia civil, para que sejam tomadas medidas subsequentes. Mas não cabe mais a prisão dessa pessoa. Então seria importante o acionamento no momento do fato. Tendo fotos, vídeos ou demais materiais, a população pode contribuir compartilhando os mesmos nos canais oficiais de contato com a polícia, e assim, auxiliando a operação policial em casos de crime. A gente conta com a colaboração da população, do cidadão de bem, que continue nos informando, que passa imagens, muitas das vezes essas imagens, ela é de uma residência particular, então se não for divulgada, a gente não vai ter acesso. Então em vários crimes, seja furto, seja roubo, a gente conta com a contribuição do cidadão de bem, para que colabore com a gente nas investigações, que a gente possa chegar até esses autores. Lembrando que os canais oficiais é o 190, que a gente vai ligar para a polícia militar, caso seja uma situação de flagrante, ou o 181, que a pessoa pode ficar em uma situação anônima ali, e passar a informação, ah, está o indivíduo, está praticando isso, até se conhecer a pessoa, vai ter sua identidade resguardada nesses casos aí. a gente conta com a colaboração da população. Mariane Davi, para o Plantão 47.